Quero convidar aqui a nossa irmã Ceila, irmã muito querida por todos nós. Ela vai estar trazendo a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. E eu, se fosse você, não perderia este momento de forma nenhuma. Abre o seu coração, ouça o que Deus tem para falar com você através da irmã Ceila, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra está com a irmã. Deus abençoe poderosamente. Boa noite, irmãos. O paz seja convosco. Você que nos acompanha nas redes sociais. Eu gostaria que vocês pudessem estar aqui para sentir essa presença, essa unção que está neste lugar, nesta noite. Mas, como diz o tema da mensagem desta noite, qual é o seu limite? Amém, irmãos? Eu gostaria que aquele que está em casa, e pode, e tenha a Bíblia próxima a você, abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Diz assim, Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala a ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, se não um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrasoavam, diz-lhes, Por que arrasoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo, Jamais vimos coisa assim. Eu gostaria que nesse momento, você que está aí na sua casa, no seu lar, incline a sua cabeça por um instante e peça para que o Senhor fale com você. Peça para que Deus, Ele revele a você aquilo que Ele quer nessa noite. Tem muitos irmãos que estão tristes, chateados, aborrecidos, por não estarem aqui no templo hoje. Por termos sido pegos de surpresa que hoje não poderíamos cultuar a Deus presencialmente. Mas a Bíblia diz, em tudo dai graças, em todo o tempo louve. Como diz aquela canção? Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve, não importa, louve. Vamos inclinar a nossa cabeça por um instante. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Deus, a que eu me disponho e me coloco na Tua presença, ó Deus. Senhor, eu peço que o Senhor fala com a Tua igreja. A Tua igreja, Senhor, que hoje está virtualmente, ó Deus. A Tua igreja que está no YouTube. A Tua igreja que está no Facebook. A Tua igreja que agora, Senhor, está acompanhando o link que foi mandado pelos grupos WhatsApp. Senhor, eu peço que o Senhor, ó Deus, esteja em cada casa. E que cada lar se torne a Tua igreja nessa noite, ó Deus. Que nós tenhamos, ó Deus, pelas redes sociais, milhares de igrejas espalhadas, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu peço que nessa noite a Tua palavra toque com poder a vida daquele que vai ouvir. Não sei se hoje, se amanhã, se daqui um mês. Mas que cada pessoa, Senhor, que tem necessidade, que tem sede, que precisa ouvir a Tua palavra, Senhor. Ela seja tocada nessa noite em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como eu já disse, o tema da mensagem é qual é o seu limite? Para Deus não existe limite. E eu gostaria de discorrer aqui algumas passagens bíblicas que mostram que nós podemos superar limites. Que Deus, Ele age no nosso limite. O texto, né, daqui da nossa mensagem, ele diz no versículo 5. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Imagine uma situação de uma casa cheia de pessoas, querendo ouvir Jesus, um homem paralítico, que estava sobre uma cama. E quatro homens gostariam que aqueles seus amigos fossem curados. Se você percebeu, o que me chamou muito a atenção no versículo 5, foi que Jesus disse, Vendo a fé deles, ou seja, não era só o paralítico que tinha fé. Os seus amigos, aqueles homens que estavam carregando ele, também tinham fé que Jesus tinha poder de curá-lo. Só que qual era o limite do paralítico? Eram dois. O primeiro foi superado, que era de estar até onde Jesus estava. Deus colocou os seus amigos, aqueles homens, para levar a sua cama até onde Jesus estava. Limite um superado. Qual que foi o segundo limite? Se aproximar de Jesus. Ir até Jesus. E aqueles homens, eles abriram, algumas traduções falam que o telhado, e desceram o paralítico. Imagina a mão de obra que não deu fazer isso. Pegar a cama, amarrar as cordas, com todo cuidado para não machucar o paralítico, e descer e colocar ele no meio da casa. É como se fosse um grito de socorro, Jesus, eu estou aqui, eu preciso do meu milagre. E ele viu o milagre. A princípio, parecia que não. Jesus disse, perdoado está os seus pecados. Imagina, a gente usando a imaginação, como o pastor sempre fala, a gente fala assim, ué, eu tive esse trabalho todo para trazer esse homem da casa dele, abrir o telhado, fiz a mormão de obra, destelhei, eu quero voltar a andar, eu quero que o meu amigo ande, para ele falar que o meu pecado foi perdoado. Como diz os mineiros, uai. Como assim? Não? Não estou entendendo o que está acontecendo aqui, não? Ué, tem alguma coisa errada? Aí os fariseus, né? Os religiosos da época, falaram assim, mas quem é você para perdoar pecado? Se é só Deus que pode perdoar. Como eles perderam oportunidade preciosa? Conviveram do lado de Deus, do Deus encarnado e não reconheceram isso. Perderam a oportunidade. Então, o que que Jesus disse para eles? O que é mais fácil? Eu perdoar os pecados? Ou eu falar, levanta e anda? Aí, é lá no versículo 9, né? Ele diz isso, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, toma o teu leito e anda? Aí, ele falou, ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados? Diz seu paralítico, eu te mando. Toma o teu leito e anda. Vai? Você não superou seus limites? Os seus amigos não tiveram fé de te trazer? Nós não sabemos se aquele homem era gordo, magro, pesado, leve. Mas olha os limites que ele superou. Ele superou o limite de chegar até Jesus. A mão de obra que teve para descer no meio para chamar a atenção de Jesus. Ainda teve medo da sua perspectiva ser frustrada, porque ele foi atrás da cura. E Jesus, a princípio, só perdoou os pecados. Mais um tempo de espera até Jesus falar, não, levanta e anda. E tem mais, não deixa a sua cama não, leva ela junto com você. É o limite superado por completo. Seus amigos te trouxeram, agora você vai, leva a tua cama, vai em paz, está abençoado. Irmãos, qual é o seu limite? O nosso limite hoje é não podermos cultuar presencialmente. O nosso limite hoje foi uma canetada, um decreto. Irmãos, o Senhor me deu essa palavra no meio da semana. Eu não sabia que eu ia pregar, no começo da semana, aliás. E Deus falava comigo muito de limite. Qual que é o seu limite? Qual que é o limite? E aí o pastor veio, fez o convite, só que até então o culto não estava suspenso. Ia ser um culto presencial. E aí, na hora do almoço, o Senhor falando comigo, o Senhor falando comigo, o Senhor falando comigo. De limite, de limite. Aí o pastor liga pra mim e falou, irmão, não vai ter mais culto. Falei, amém, Senhor. Porque quando Deus nos dá uma palavra, Ele ministra primeiro ao nosso coração. A palavra primeiro é pra nós. Como vinha antigamente, lá no Velho Testamento, a palavra vinha primeiro ao profeta. Pra depois a Ele espalhar a boa nova. E aí eu falei, o pastor falou, eu falei, não, amém, pastor, não tem problema, né? Aí eu tô vindo embora. Aí eu tô chegando aqui na cidade, que eu trabalho em Ubar. Aí o pastor manda um áudio. Não, irmão, mas você pode pregar. Falei, amém. Deus não é Deus de confusão, amém. Eu não disse nada ao pastor. Mas eu falei, amém. Mas o Senhor vinha ministrando. Sobre limite, sobre limite. Qual que é o seu limite? Você tem que superar o seu limite. Às vezes, irmãos, nós não damos valor às coisas quando nós a temos. E o pastor já pregou sobre isso aqui. O nosso limite hoje é a porta estar cerrada. E isso nos deixa como seres humanos muito tristes. Mas faça do seu limite uma oportunidade. De repente, o seu familiar, ele não vem à igreja. Mas em casa, se você coloca o culto, ele ouve, ele participa, ele gosta. Aproveite as oportunidades. Como eu disse, Jesus viu-lhes a fé. E pra nós superarmos os nossos limites, nós temos que ter fé. O pastor podia falar assim, olha, tem decreto. Então eu também não vou vir, não. Não vou ter, eu vou transmitir da minha casa. Eu vou fazer lá uma live na minha casa. Não estou dizendo que é errado quem faça, irmãos, longe de mim. Não estou dizendo isso. Mas o pastor, ele se dispôs e falou, não. O templo estará aberto pra gravar a live. Ele superou o limite dele. Porque o inimigo, ele vem contra todos nós. Contra o desânimo, o abatimento. Aí você fala assim, então também, já que eu não vou na igreja, eu não vou, né? Já que eu não vou na igreja, então também, ó. Até com a camiseta. Jejum da vitória. E a igreja fechada? Onde está Deus, né? Como os religiosos perguntaram pra Jesus. Quem que você pensa que você é? E tem muitos que estão perguntando. Olha lá. Está lá nas redes sociais postando. Eu sou uma, eu estou postando todo dia. O jejum, o propósito, mandando pros amigos, nos estátuos, e orando. E aí, a pessoa vira pra você e fala. Pra quê? A igreja está fechada? O juiz fechou? O decreto fechou? A onda lá, colorida, fechou? O inimigo, ele quer nos intimidar. Ele quer nos colocar limites. E não aceite o limite que o inimigo te coloca. Não aceita. Não aceita ser barrado por uma mentira do diabo. Porque é mentira. Ele é o mentiroso, ele mentiu o tempo todo. Ele é o pai da mentira. Nós não somos derrotados. A igreja do Senhor Jesus não é derrotado. Eles podem fechar os templos, mas não podem calar as nossas bocas. Eles podem fechar os templos, mas eles não podem impedir que a nossa adoração chegue como cheiro suave até o trono de Deus. Ninguém pode limitar aquele que crê no Deus vivo e no Deus poderoso. Elias, quando foi lutar com os profetas de Baal, ele era sozinho. Um único servo de Deus. Único. E tinham 450 servos do inimigo. Ele poderia ter se intimidado. Eu sou sozinho. Mas não. Ele ainda falou para eles. Vê aí o que vocês vão fazer para o Deus de vocês te responder. Mas eu espero. E ele esperou. E aí depois você pode ir lá ler a passagem. Que eles fizeram, eles clamaram, eles derramaram sangue. Só que eles não estavam clamando ao Deus vivo. E não teve resposta. Só que Elias não aceitou o limite do medo. Ele não se amedrontou. Pensa, os profetas podiam ter matado ele. Ele era sozinho. Não precisava nem ter acontecido toda essa história. Para para pensar. Use a sua inteligência. Não precisava nem ter acontecido essa história toda. Podia ter matado ele. Pronto, acabou. O nosso Deus. É o Deus mesmo. A gente mata você. Você é sozinho. Morreu. Acabou. Mas não. Ali Deus estava deixando um exemplo. Para nós superarmos os nossos limites. Não existe a quantidade. Existe a qualidade. Você e Deus é maioria. O resto é resto. O resto é resto. Com Deus você pode tudo. Você pode superar o limite. Você tem que se posicionar. Para você vencer o seu limite. Você tem que se posicionar. Tome uma posição diante do seu problema. Os amigos do paralítico. Eles se posicionaram. Eles falaram assim. Não. A gente não aguenta. Mas esse homem sofrendo. Vamos lá. Ele tinha anjos. Que os levaram. E foram até Jesus. Ele superou os limites dele. Ele se posicionou. Diante do limite dele. Nós também temos o. Exemplo de Abraão. Deus pediu a Abraão. O seu único filho. Que ele esperou 100 anos. Para ter o filho da promessa. Ele podia falar assim. Não Deus. O meu filho é o meu limite. Eu agradei o Senhor. Eu abandonei o meu sobrinho. Eu segui por uma terra difícil. Eu obedeci. Mas o meu filho não. É o meu limite. Mas ele falou. Amém Senhor. Pegou a criança. E foi. Pegou a criança. E foi para o monte do sacrifício. Ali Deus estava testando o limite de Abraão. Porque Deus. Não queria Isaac. Deus queria o coração de Abraão. E ali. Abraão com o seu posicionamento. Ele provou a Deus. Que o seu coração não estava no seu filho. Ele provou para Deus. Que o seu limite. Estava superado. Que Deus deu. E ainda que ele morresse. Deus teria poder de ressuscitá-lo. Então. Irmãos. Coloque isso. Quando eu prego. Eu gosto muito de frisar as palavras. Para que Deus. Ele vá falando. E vai gravando. Nas tábuas do nosso coração. Posicionamento. Limite-se. Descomposição. Esse exemplo. Se os irmãos quiserem ler. Como nós estamos numa live. Então. Para discorrer a passagem. De Abraão. Está em Gênesis 22. Do 9 ao 13. Você pode ler e meditar na sua casa. Em Êxodo 14. Fala de Moisés e o mar. Qual que era o limite de Moisés? O mar. Ele andava. Ele tinha tirado o povo do Egito. E ele se deparou com os cavaleiros de Faraó. Atrás dele. Montanha de um lado. Montanha do outro. E o mar na frente. Não tem aquele velho ditado. Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho come. Não tem como escalar as montanhas. Com esse povo todo. Não tem como voltar para trás. Porque os soldados de Faraó. Estão vindo com lança. Com escudo. Com arma. Com flecha. Para nos matar. E não tem como esse povo ir anado até lá do outro lado de jeito nenhum. Não tem condição. Qual que foi o limite de Moisés? O mar. Aí Moisés fala assim. Senhor e agora? Aí o Senhor fala o quê? Porque clamas a mim. Diga o povo que marche. Moisés obedeceu. Posicionamento. A obediência é uma posição diante de Deus. Moisés estendeu o cajado. E o mar se abriu. Irmãos. Não coloque limite na sua fé. Não coloque limites na sua vida. Não se dê por vencido. Por derrotado. Não deixe que os mares da vida te afoguem. Estende o teu cajado que é a tua fé que o mar vai se abrir. Guarde essa palavra que o Senhor disse a Moisés. Diga o povo que marche. 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 Posição. Posição de soldado. Marchando. Marchando. A frente. Avante. Superando limites. Lá em 1 Samuel 10, 9 e 17. Fala de Ana. Eu acredito que as mulheres vão se identificar. Porque nós temos que superar tantos limites diariamente. Limites sociais. De ganhar salários abaixo que dos homens. De ter dupla, tripla jornada. E não sermos reconhecidas ainda a falarem que não fazemos nada. Temos discriminação. Temos medo da violência. Da homofobia. Quantos limites nós mulheres temos que vencer todos os dias? Aquela que sai de madrugada. Que é chefe de família. Mas ela tem que alimentar o seu filho. Ela tem que sustentar a sua casa. Ela não sabe quem vai estar na rua. O que pode acontecer com ela. Mas ela supera o limite, o medo. E ela vai. Ana suportou por anos a fio a afronta de Penina. Ela foi afrontada porque ela era estéreo. Ela tinha dois limites ali. Suportar a rival. E ter a sua madre serrada. Ela era estéreo. Irmãos, quantos anos essa mulher não sofreu? Porque como diz a Bíblia que Eucana amava a Ana. Mas isso não era o suficiente. Perto da humilhação que ela passava na vida dela. Ela morava numa casa onde a pessoa humilhava. Porque naquela época o homem podia ter mais de uma esposa. Hoje não. Amém? Hoje não. Naquele tempo podia. Hoje não. Então, ela sofria afronta. Ela sofria discriminação, preconceito. Ela se sentia como se fosse uma árvore seca. Sem frutos. Mas chegou um dia. Que quando foi o tempo de subir até o templo. Ana subiu. Ana orou. Ana derramou seu coração. E eu acredito que aquela oração. Ela foi transformadora na vida de Ana. Aquela oração rompeu os limites no céu. Aquela oração foi se derramando. Foi de uma forma que ela rasgou o seu coração. Como ela nunca havia rasgado anteriormente. E ali o limite foi superado. E ali o profeta viu. Ateve por bêbada. Só que ela disse. Não, meu profeta. Eu não sou bêbada. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. E ali o profeta profetizou. E o limite foi superado. Ana foi mãe de um dos maiores profetas de Israel. Irmãos. Não acredite na mentira do diabo. Não acredite. Quando ele fala que você não pode. Que você não consegue. Não acredite. Temos também o exemplo da Tsunamita. A Tsunamita acolheu o homem de Deus. Ela o recebeu bem quando ele passava pela cidade dela. E o homem de Deus, Eliseu, ele percebeu que ela não pediu nada. Que ela tinha uma vida ali tranquila. Porém, ela não tinha filhos. E ela também não pediu. Quando ele perguntou o que ela precisava. Ela falou, eu estou no meio do meu povo. Ou seja, eu estou bem. Está tudo bem. Só que aí, Eliseu profetiza. Ela tem um filho. Feliz, contente, abençoada. Quando o seu filho cresce um pouco. E lhe dá uma dor de cabeça. A criança morre. Ela tinha uma vida tranquila. Ela tinha uma vida no meio do povo dela. Mas, de repente, quando ela está no auge da sua felicidade. Casada, bem casada. No meio do seu povo, com o seu filho. O seu filho morre. E ela tem que superar esse limite. O que eu faço? Eu busco a resposta de Deus ou enterro a criança? Olha a situação de uma mãe. O que eu vou fazer? Eu supero? De tirar o corpo dele daqui e colocar numa cova? Ou eu vou atrás de quem me deu esse filho? E vou atrás do meu milagre? Irmãos, ela preferiu ir atrás do milagre. Ela preferiu romper os limites. E um limite muito grande. Porque nós, mulheres, temos necessidade de falar. E isso já foi até comprovado cientificamente. Que nós falamos muito mais do que os homens. Pense que ela saiu. Ela deixou o filho dela morto. Ela desceu. Ela arrumou lá o seu cavalo. O seu jumentinho. O seu servo. Ela avisou o seu marido que ela estava saindo. Ela foi o caminho inteiro. E ela não contou para ninguém. Gente, eu não ia conseguir. Como que você tem uma bomba dessa na sua mão? E você não conta para ninguém? Além de ter que superar o limite do filho morto. Tem que superar o limite do silêncio. O Senhor falou com ela. Acredito no meu coração. Que o Senhor falou com ela. Que não era para falar com ninguém. Porque naquele momento. Eliseu era o representante de Deus. E ela foi. E ela viajou. E ela foi até Eliseu. Como se ela tivesse dito a senhora. Eu não pedi. Mas agora que eu pedi. Eu quero ele de volta. Uma mulher foi confrontar um profeta. Naquela época. Ela foi e falou assim. Não, eu quero o meu filho de volta. Eu quero a cura. Eu quero o meu filho vivo. Ela superou o limite de uma época. Ela superou o limite de uma geração. Ela superou o seu limite do gênero feminino. De manter o silêncio. Ela superou o limite da distância. Mas ela superou o limite. Ela teve o seu filho de volta. O seu filho ressuscitou. Se nós formos mais um pouco pra frente. Se nós formos mais um pouco pra frente. Lá em Atos 16. Paulo e Silas. Foram presos. O que que eles fizeram? Nada. Não roubaram. Não mataram. Não ofenderam ninguém. Simplesmente porque expulsaram o demônio de uma moça que fazia adivinhação. Assim como nós hoje. Estamos sendo colocados dentro das nossas casas. Porque não podemos aglomerar dentro da igreja. Cumprimos as regras do distanciamento. A igreja tem lugares marcados. A igreja tem álcool em gel. Estamos usando as nossas máscaras. Mas mesmo assim. Eles acham que nós somos o problema da proliferação do vírus. E estão querendo nos trancar dentro de casa. Assim como Paulo e Silas foram lá no passado. Que crime cometemos? Que crime nós cristãos? Você que é cristão, estou falando com você. Que crime que você cometeu pra você não poder cultuar o seu Deus dentro do tempo? Qual foi o seu delito? Pra você ter que ficar preso dentro da sua casa? No supermercado não tem problema aglomerar. Na farmácia não tem problema aglomerar. Na praça não tem problema aglomerar. Mas na igreja que os lugares são marcados. Todo mundo separado. Os irmãos não estão nem te apertando a mão. Porque estão respeitando as diretrizes. As leis, os protocolos sanitários. Não pode. Só que nada irá nos calar. Hoje quando o pastor disse que não teria mais culto presencial. Eu disse pra ele. Nada vai calar um adorador. Nada vai calar. Se você não pode estar aqui, adore na sua casa. Erga suas mãos na sua casa. Não aceite os limites espirituais colocados na nossa vida. Não aceite esse limite que o inimigo quer colocar na sua vida. Você que é levita, não desanime. Desce igreja de qualquer outro ministério. Não desanima não. De repente tem muito levita desanimado. Tem muito músico desanimado. Por conta desse período de pandemia. Tem muito pregador que não quer pregar mais. Porque está se sentindo envergonhado. Porque a igreja está fechada. Tem pessoas que estão com vergonha de dizer que são crente. Porque estão nos limitando. Estão duvidando do poder e do senhor e do senhor Jesus. Não aceite esse limite. Não aceite. Não aceite o limite que estão querendo impor no mundo espiritual. Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue. Mas é contra principados e potestades e dominadores. E todo o poder da maldade. É contra ele que nós temos que orar. É contra eles que nós temos que esbravejar. Nós temos que marchar contra o inimigo que está querendo paralisar a igreja. Irmão, qual é o seu limite? A preguiça? Já que você está em casa, você está com preguiça de dobrar o seu joelho? A preguiça de colocar um louvor para você adorar a Deus na sua casa? Ah, não tem culto. Mas a igreja tem um canal no YouTube. Tem muitas pregações. Você pode ouvir pregação de manhã, de tarde e de noite. Fortalecer a sua fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não se entregue. Não aceite os limites impostos. Não aceite. Eu separei aqui algumas pessoas que superaram seus limites. Mas se você discorrer a Bíblia, muitos outros superaram seus limites. Quiseram colocar o limite em Jesus. Acharam que a cruz seria o fim. Os seus acusadores, os seus perseguidores acharam que a cruz era o fim. Que era o limite. Acabou. Ali acabou. Ele está sozinho. Porque Pedro negou. O outro fugiu. O outro fingiu que não o conhecia. Ele ficou sozinho na cruz. E aqueles que os perseguiam, falou. Não, nós o vencemos. Colocamos limite nele. Está lá crucificado. Só que quando chegou naquela sexta-feira. Às três horas da tarde. Ele disse. Acabou Satanás. Está consumado. Acabou o seu reinado nessa terra. E se ele disse que acabou, por que que você vai aceitar? E se ele disse que acabou, por que nós vamos aceitar? Irmãos, Deus é testemunha que o decreto saiu hoje. E desde segunda-feira, Deus tem ministrado no meu coração sobre limite. Não acerte os limites. Impostos por Satanás. Impostos por forças contrárias. Não deixa a angústia, a depressão, o desânimo te limitar. Levanta. Anda. Faz igual esse paralítico. Marche como Moisés. Atraveste o mar vermelho. Mas não se deixe colocar limites. Irmãos, nós temos um Deus tão grande. Tão poderoso. Nós temos um Deus que Ele é invencível nas batalhas. Como eu já preguei aqui da outra vez. Deus, o Senhor e o Deus está acima de tudo e de todos. Nós não reconhecemos o Deus que nós temos. Como eu vi um pregador falar ontem. Existem aqueles ateus. Que eles sabem que Deus existe. Mas eles não acreditam que Deus pode fazer. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja esse tipo de crente. E aí eu fiquei sabendo de uma outra coisa também. Que existe agora, pelo IBGE, um novo tipo de religião, pastor. Um novo tipo de pessoa. O evangélico não praticante. Está repreendido isso em nome de Jesus. Que isso, gente? Isso não pode. Está amarrado. Está repreendido. Nós não aceitamos. Não aceita esse limite. Que história é essa? Que nós temos um Jesus que morreu na cruz do Calvário. E nós aceitarmos não sermos praticantes. O que é isso? Igreja acorda. Igreja avante. Eu tenho visto há exatamente 13 meses que começou essa pandemia. Essa parafernália. Que Satanás veio para tentar, sabe, confundir. Para tentar fazer com que os escolhidos se percam. Isso é profético. Jesus já disse isso. Que o diabo viria para desanimar os escolhidos. Mas que o tempo seria apreviado para que os escolhidos não se perdessem. Irmãos, faz 13 meses que eu ouço essa passagem aqui. Deixa eu até achar aqui. Segunda Crônicas. Eu até marquei aqui. Até já decorei. 13 meses que eu ouço as pessoas postando. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. E se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu perguntei para Deus em oração. Senhor, por quê? O Senhor disse que o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os pecados e sararia a terra. Por que a terra está doente? Por quê? Sabe o que o Senhor tocou no meu coração? Porque o meu povo ainda não se humilhou. Porque o meu povo ainda não se converteu. Porque o meu povo ainda não se posicionou. Porque a igreja está acomodada. Alguns tiveram um avivamento sim. Mas outros caíram na monotonia. Mas outros caíram na fraqueza, na preguiça, no desânimo. Quando lhes foi tirado o templo. Perderam-se o ânimo também. Quando o templo lhe foi tirado. Quando a liberdade de culto lhe foi tirada provisoriamente. Parece que também lhe tiraram a fé. Onde estão aqueles que adoravam a Deus? Onde estão aqueles que buscavam a Deus? Que entoavam louvores? Onde estão aqueles que pregavam? Irmãos, isso não é indireto para ninguém. Porque como eu disse, eu estou aqui na igreja há pouco tempo. Eu não conheço quase ninguém. E quando eu cheguei aqui, repito, as pessoas já estavam de máscara. Conheço poucas pessoas aqui. Mas tem gente aqui que desanimou. Porque o Senhor me diz. Tem gente aqui que parou. Parar não é pecado. O pecado é desistir. Se você está cansado, senta, ora, busca. Mas recomeça. Agora desistir. Apostatar. Deixar Jesus. Voltar às práticas mundanas. Aí a gente se complica. Se complica no mundo espiritual. Não acredite naquele ditado que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A nossa salvação é conquistada dia após dia. Como o pastor sempre diz. É um leão que a gente mata cada dia. É um limite por dia. Irmãos, nós temos um Jesus que superou a morte. A morte de cruz. Por mim e por você. Ele está dizendo que você não precisa aceitar os limites. Os irmãos conhecem alguma minha história. Irmãos, eu perdi o meu marido. Eu fiquei de muleta. E eu fiquei com uma criança pequena. Eu poderia ter me entregado àquela situação. Mas eu pedi forças ao Senhor. Eu não posso desistir. Eu não vou desistir. O inimigo quer me parar. Mas ele não vai. Por um tempo, o inimigo me fez parar de pregar. Por um tempo, o inimigo fez eu querer desistir. Eu achar que era muito trabalhosa a obra de Deus. Só que, irmãos. Não vale a pena. Não vale a pena você parar. Não vale a pena você desistir. Não vale a pena você falar. Daqui a pouco, quem sabe, se Deus quiser. Se você tem um chamado, obedeça a voz daquele que te chamou. Se você tem um chamado, vai. Não desista. Não importa como você vai cumprir. Deus vai te dar condição. Irmãos, eu não tinha condição. Eu tinha chegado em Visconde do Rio Branco. Há 17 dias. Desempregada. E viúva. Com uma criança pequena. Sem dinheiro. Sem carro. A moto que nós tínhamos, ela foi destruída no acidente. Eu só tinha Deus. Só que eu tinha tudo. Porque quem tem Deus, tem tudo. Eu tive que superar os meus limites. Irmãos. E quem me conhece, sabe. Que depois que tudo que aconteceu. Deus me fez um vaso novo. Deus me deu um renovo. Deus me deu uma sede. E eu falei, eu não vou mais parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Como diz aquela música. Você não vai parar. Você não pode aceitar parar. Irmão, você não sofreu. Eu sofri muito. Você sente saudade do seu marido? Muita? Eu sou ser humano. Só que, como eu já disse. A missão dele acabou. E teve uma pastora que me disse. Sei lá. A sua missão é continuar. A você foi dado o dever de continuar. E se eu estou aqui hoje. E se eu estou aqui hoje. É porque Deus mandou. Eu continuo. Com dois meses, irmãos. Que eu tinha sofrido um acidente. Eu estava em processo de fisioterapia. Porque eu fiquei com muleta. Eu ainda tenho dificuldade para dobrar os meus joelhos. Mas eu ando. Eu caminho. Eu trabalho. Eu cuido da minha filha. Para a honra e glória do Senhor. Primeiro, porque eu não morri. Segundo, porque eu não fiquei paralítica. E terceiro, porque eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço ao Senhor todos os dias. Porque Ele me deu uma nova chance. Irmãos, quem tem promessa não morre. E eu sou testemunha disso. Quem tem promessa não morre. Aí você fala assim. Mas o meu limite, ele é tão grande. Para Jesus, ele não é grande não. E sempre que eu prego. Eu falo uma parte, né? Do que aconteceu. Com dois meses, pastor. Eu abandonei as muletas. Já comecei para a fisioterapia assim, né? Devagarinho. Já comecei a dar os primeiros passos. Depende de muita ajuda das pessoas. Aí saiu a pensão do INSS. E as pessoas falavam assim para mim. Você vai ficar bem. Você não precisa trabalhar. Só que nós temos um país que tem leis, que tem regras. Eu tenho 38 anos. Eu não tenho pensão vitalícia. E a pensão que eu recebo é 50% do valor que eu teria direito antes de mudar a lei. Quando eu abri o meu celular, que eu vi aquilo ali. Falei, senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu não pedi para o meu marido morrer. O senhor quis levá-lo. Foi a chegada da hora dele. Isso foi num domingo à noite. Eu vi o... Como é que fala? A decisão do INSS antes do advogado. E aí, assim, um salário mínimo. Falei, o que eu vou fazer com um salário mínimo? Uma criança, um bebê que usa fralda, precisa tomar leite. Paga minhas despesas. Né? Isso foi um domingo. Na segunda-feira, uma mensagem no meu WhatsApp. Oi, tudo bem? Eu recebi seu currículo. Eu mandei o currículo. Na semana que eu cheguei em Visconde do Rio Branco. Eu acho que mais ou menos dia 16 de julho, 17 de julho. Eu vi seu currículo. Eu vi que você tem experiência e tudo mais. Irmãos, eu estava há dois anos desempregada. Porque eu fiquei grávida. Minha gravidez era de risco. Depois que a minha bebê nasceu, eu fui trabalhar por conta. E eu não estava conseguindo emprego registrado. Eu estava trabalhando por conta. E eu fui muito verdadeira com a pessoa. Eu falei pra ela, assim, eu estou desatualizada. Esse sistema aí que o governo está usando, eu nunca mexi. E eu tenho uma criança de um ano e cinco meses e eu moro em Visconde do Rio Branco. Ela falou assim, mas você tem disponibilidade de trabalhar em Ubar? Irmãos, eu estava a pé. Eu falei, tenho, pela fé. Tenho. Se eu vou ter que sair cinco horas da manhã, se eu vou ter que pegar ônibus, eu não sei. Mas eu preciso trabalhar que eu tenho uma criança pra criar. Aí ela conversou algumas coisas. Ela falou, quanto a isso, não tem problema. Quantas portas, pastor, eu levei não lá em São Paulo. Porque eu não tinha experiência nesse determinado sistema. Quantos não eu levei por ter criança pequena. Não, você não serve porque a criança pequena, ela fica doente e a mãe falta no trabalho. Não, você não serve porque você tem mais de 30 anos. Não, você não serve porque o seu superior não está concluído. Você não serve. Eu ouvi isso muitas vezes, irmãos. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Mas eu nunca desisti de voltar pra área que eu gosto de trabalhar. Eu não desisti. E aí, voltando, eu com os joelhos inchados, falei pra ela que eu tinha, assim, pela fé condição. Ela falou que eu ter criança não tinha problema. Ela marcou que eu fosse na quinta-feira. Não sabia nem chegar lá em um bar de ônibus. Peguei o ônibus, me informei, perguntei como é que era. Liguei o GPS, como chegar a fé no celular. Eu cheguei lá. Aí ela conversou comigo. Olha, eu vou só conversar com meu marido, tal, tal, tal. Ótimo. Segunda-feira, isso é quinta-feira. Ela falou assim, podemos começar dia primeiro? Falei, ô glória a Deus. Aí, assim, faltavam alguns dias pro dia primeiro. Ela falou, você vê aí como que você faz com a sua filhinha. Aí eu falei, Senhor, como que eu vou trabalhar em Ubar? O Senhor preparou um carro pra mim? Sem condição, sem comprovante de renda, porque eu ia começar a trabalhar ainda. O Senhor preparou um carro. Vai fazer nove meses que o meu marido morreu e nunca faltou comida na minha vida. Quando eu não tinha, Deus mandava anjos. Quando eu não tinha dinheiro pra pagar uma conta, aparecia um dinheiro na minha conta. Irmãos, não desista. Eu não estou dizendo isso porque eu sou melhor que você. Eu não estou dizendo pra você superar os seus limites, porque o nosso Deus não tem limites. Eu estou dizendo isso pra você, pra você crer que Deus, Ele pode tudo. Não é pra minha honra e não é pra minha glória. Mas uma coisa eu disse ao Senhor, que todos os dias eu vou testemunhar o bem que Ele fez na minha vida. E enquanto eu viver, eu vou falar da palavra dEle. Porque eu percebi que a minha missão é continuar. A minha missão é superar os limites. E a sua também. Você não é diferente. Deus não nos colocou pra ser derrotado. Deus não colocou nessa terra pra você ser derrotado. Pra você ser humilhado. Pra você ser fracassado. Eu não estou falando que é pra você ser milionário. Não, irmão. Mas eu estou falando pra você crer num Deus que provê todas as coisas. Pra você crer num Deus que se hoje você não tem, amanhã você terá. Deus proverá. Não é isso que nós cantamos aqui? Que Deus proverá. Deus vai superar esse limite. Irmãos, eu fui ajudado por pessoas que eu não sei quem são. Que eu nunca vi na minha vida. Pessoas souberam da minha situação e me ajudaram. Demorou dois meses pra pensão sair. E eu não passei falta de nada com a minha filha. Nem um dia. Porque Deus é bom. Não é porque eu sou melhor. É porque Deus é bom. Como o pessoal, né? Os irmãos do louvor sempre falam aqui. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura pra sempre. Deus não mudou. Deus não tirou férias. O templo tá fechado. Muito triste olhar aquela porta cerrada. Mas o céu não está fechado. O céu não está fechado. Então você não tem limite. Aí onde você tá? Da sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no seu quintal. Clame a Deus. Busque a Deus. Supere o seu limite. Irmãos, se um dia eu tiver condição de contar tudo que Deus já fez na minha vida. Eu vou pedir pastor uma vigília. Porque o Senhor é bom demais, irmãos. Deus é bom. Se você crer. Se você se posicionar. Mas se eu tivesse ficado só chorando. Só no luto. Só ficar ali. Deus, o que eu vou fazer? Não. Eu falei Senhor. O Senhor me deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já contei isso aqui também. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu fiquei, Senhor. E eu me posiciono agora diante de Ti. Eis-me aqui. Porque eu não sabia o que ia ser de mim, pastor. Eu tive uma pancada muito forte na cabeça. Eu tenho foto do capacete ainda. E ninguém fez exame na minha cabeça. Eu não fiquei doida. Pra honra e glória do Senhor, eu não tô doida. Ninguém fez exame na minha cabeça, irmãos. No hospital. Eu poderia. Eu não saberia se eu tava com alguma sequela, pastor. Mas eu me coloquei nas mãos de Deus. E aqui eu cheguei. E aqui eu estou. E o Senhor disse pra mim. Retome os seus projetos. Retome a sua rotina. Volte aos seus estudos. Conclua a sua faculdade. Conclua o seu curso de teologia. Leve a sua filha pra igreja. Marche. Essa foi a ordem que eu tive do Senhor. Então, irmãos. A gente prega a palavra de Deus. E quando a gente expõe o que Deus faz. É porque nós cremos no Deus que nós servimos. Não desista. E eu deixo essa pergunta aqui pra você de novo. Qual é o seu limite? Não se deixe vencer pelo seu limite. O lema da nossa igreja. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Hoje será eternamente. Creia nesse Jesus. Que todos os seus limites serão superados. Receba aí na sua casa. Creia. Acredite. Porque eu tenho certeza que nessa noite o Senhor te tocou. Cada um de vocês vai ser tocado pelo Senhor nessa noite. Se você puder. Se você quiser. Eu gostaria que aí na sua casa. Você incline a sua cabeça. Peça pra Deus. Pra que você vença os seus limites. Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar E desespero me continuar Por mais pressão que seja A situação A situação O controle O controle A inversão A palma A desplazão Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus O choro duro Uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro duro Uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja fruto na vida O produto da oliveira A vida Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Foca nessas vidas Senhor Foca nesses lives Foca nessas casas Oh Deus Aonde chega o som Da minha voz Aonde chega o som Desse louvor Oh Deus Eu creio Em nome de Jesus Que cada um Que consegue visualizar Nessa live Que cada um Oh Deus Que consegue ouvir A nossa voz Nosso louvor Oh Deus Que eles sejam focados agora E que barreiras Estão derrubadas Em nome de Jesus Senhor Que os limites Sejam quebrados Em nome de Jesus Senhor Que as murárias Venham cair Em nome de Jesus Senhor Eu te peço Que é uma unção De ousadinha Para cada um Dos seus filhos Oh Deus Que eles venham Superar os limites Que eles venham Se posicionar Que eles venham Marchar Oh Deus Senhor Em nome de Jesus Repreende o Espírito Que covardia Nessa noite Repreende o Espírito De apatia Senhor Repreende o Senhor Do Espírito Na repressão Na angústia Na tristeza Senhor Repreende em nome de Jesus Tudo que tem paralisado A tua igreja Senhor Repreende tudo que tem paralisado Para o teu povo Senhor Deus tem nome de Jesus 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 Amém Acontece o que acontecer A tua igreja Não parará de te adorar A tua igreja Não vai parar de te adorar Que a figueira Não floreta Ainda que a figueira Não floreta Nós nos alegraremos Nós nos alegraremos O Deus É nossa salvação Todavia eu me alegrarei 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 Todavia eu me alegrarei